Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí começando mais uma live, mais uma entrevista com mais uma autora. Para quem vem acompanhando, muitos autores já passaram por aqui e vão continuar a passar até o dia 16 de novembro. Ou seja, muito conteúdo literário, bate-papo, opções de livros. Afinal, o Natal está chegando. Então, por favor, deem livros de autores nacionais nesse Natal. A gente agradece, tá? E, como opções, a gente tem aí várias entrevistas, vários episódios para vocês se lambuzarem, tanto de história quanto de bate-papo. Hoje a gente vai conversar com a nossa escritora, a Daniela Castro. Ela já esteve no projeto algumas vezes. E é ela também quem faz os booktrenders dos meus livros. Então, a gente vai conversar com ela. Acho que ela entrou aí, peraí. Danizinha, vou te chamar. Ah, estravariar, eu sempre faço isso. Espera, espera. Ah, a figura! Meu Deus do céu! Será que vai ser uma vez que eu não faço isso? Dani, tudo bem, amor? Ai, que saudade, Dona Bonique! Ai, gente, pra quem não tá entendendo nada. A Dani já é minha autora, já veio aqui no projeto várias vezes. E é sempre muito divertido quando ela vem no projeto, porque a gente se escangalha de rir. É uma coisa que vocês não estão entendendo. Primeiro que ela é doida. E eu sou maluca e junto as duas coisas. Não dá muito certo, entendeu? É de outras vidas. É de outras vidas. É uma conexão de doidas, entendeu? Menina! Hoje parece que é um mega portal, né? 11 do 11. 11 do 11 sempre é portal. E é o dia que a minha mãe nasceu. Ela já não tá aqui, já voltou pra nossa pátria espiritual. Mas é sempre um dia de portal. E graças a Deus eu não porto muito bem. Isso deve explicar esses... Que tá no meu ouvido desde a hora que eu acordei, gente. Eu tô com um negócio aqui no ouvido. Essa parte toda aqui, ó. Eu achei que fosse labirintite. Eu falei, ai, minha labirintite está atacada e etc. Aí tô bem remédio. E não melhorou. E aí vem esse zunido no meu ouvido, que não é comum. Aí eu fui ver a data, o que que tava acontecendo. Hoje é dia de mega portal energético. É o dia do 11. Então, se vocês têm sensibilidade mediúnica, se vocês têm, acreditam nisso, isso pode explicar muita coisa que vocês estão passando hoje. Explica comigo também. Como é que você está no dia de hoje? 11 do 11, Danizinha? Ontem eu tava meio assim, né? Porque a gente tá num rebuliço de transição planetária. Terrível, né? Então, tá tudo ligado, tá tudo... Estamos sendo visitados, né? E muito, muito, muito. Então, ontem eu tava meio assim, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa estranha. Nem bom, nem mal. Mas sabe alguma coisa assim, uma coisa no ar, assim? Aí também falei, putz, é 11 do 11, né? O aniversário da minha mãe ia sempre portal. Com certeza é amanhã. Mas hoje eu já acordei um pouquinho melhor, assim, um pouco mais dentro de mim mesmo. Porque ontem eu tava voando, né? Ontem eu estava indo para tudo quanto era lugar e mais um pouco. Mas hoje eu já tô um pouquinho aqui mais pouco dentro. Eu acho, né? Você sabe que o teu livro... Eu comecei a ler teu livro hoje, né? E eu não consigo parar de pensar nos nossos irmãos, nos nossos amigos visitantes que agora não hesitam mais em se esconderem, estão aparecendo. E que loucura! Eu só penso em você e no Cristiano, né? Eu mandei mensagem para o Cristiano, mandei mensagem para ele. Falei, Cristiano, estou alucinada. Que que é isso? Aí ele, é, minha amiga, pode se preparar. Então, assim, só penso em vocês. Ó, tô toda arrepiada, gente. Pra quem não tá entendendo nada, vocês estão vendo aí que a gente tá tendo muitos vídeos e relatos de óbvios. A Dani, eu, o Cristiano, tem uma galera no meu projeto, que eu, inclusive, já trouxe, que tem livros sobre isso. Dani escreve também sobre isso. Então, assim, a gente que acredita, né? Em Portal, em Nove, em Nananã... Tem, né? Não tem mais como não acreditar. Eu acho que agora tá, assim... Vamos tirar... Já que o que eu acho que incomoda mais o povo é o cunho, assim, muito espiritualista. Então, tira esse cunho espiritualista, pra quem não gosta, e entra de cabeça na física quântica. Que é a base pra todas essas explicações. Vai pela ciência, porque vai chegar lá. Pela ciência ou pela espiritualidade, vai acabar chegando lá. E eu acho que fica mais fácil de entrar. Não vou nem falar de entender, porque física quântica é loucura total, né? Eu coloquei um pouquinho nessa trilogia. Tem bastante coisa nessa trilogia. De física quântica, de teorias, tal. Eu tento puxar mais pra esse lado, botando um pouquinho de ficção científica, mais jogando pra realidade, do que pela espiritualidade. Porque eu acho que, primeiro, a pessoa precisa entender que não é porque ela não tá vendo que não existe. E também não é uma questão de pé cega. Tipo, tem que ser isso e acabou. Não, vamos lá. Vão ter algumas explicações. Vão ter algumas coisas que vão encaixar com o seu jeito de olhar o mundo. Mas não dá mais pra negar. Não dá mais pra achar. E é só o que a gente pode ver, né? Exatamente. Chico Xavier, quando estava vivo, ele falou o seguinte. Vai chegar um determinado momento em que os nossos... Tem um nome que ele usou. Vão começar a se comunicar. E eu rezo pra que... Ele falando, né? Eu rezo pra que a gente não se autodestrua através de armas nucleares. Mas sim, use esse contato para unir a humanidade. Então, eu acho que o momento tá chegando. Tá se aproximando. A gente tá vendo aí diversos vídeos e relatos. Vários pilotos em diversos lugares do mundo. Não é só no Brasil. No Brasil, se eu não me engano, foram seis pilotos avistando e comunicando a central. Teve Austrália, teve Dubai, teve Turquia, teve Estados Unidos. Então, assim, eles não estão mais se escondendo. Não. E prepare-se. Porque daqui pra frente... Ai, por que eu tô falando isso, gente? Porque o livro da nossa autora, Marte Antes da Terra, que é o livro tema de hoje, da nossa live. Fala muito sobre outro planeta. Fala muito sobre outros personagens, entre aspas. E a Danizinha já tem essa temática. Em gerações, ela trouxe isso pra gente. Que, aliás, super recomendo. Tem live gravada dos gerações aqui no Instagram. Canal do YouTube, Spotify. Então, vocês podem aí assistir e se deliciar. Porque é um livro sensacional. Danizinha, Marte Antes da Terra. Uma Odisseia no Espaço-Tempo. Esse livro faz parte da trilogia As Odisseias de Terra-Mar. Esse é o livro um, na verdade. Me diz uma coisa. Como é que surgiu Marte Antes da Terra? Bom, antes de mais nada, eu sou uma fã enlouquecida de sci-fi. De ficção científica, né? Muito doida. Star Wars maníaca, Star Trek maníaca. Mas o que eu gosto, assim, muito, 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 é aquela velha e boa sci-fi lá de trás, né? Felipe Cadiz, Frank Herbert, esses grandes autores, assim. E também com essas pitadas, né? Star Trek, Star Wars. Vindo um pouco mais pra frente, interesse lá. Então, como eu já consumia bastante, né? Livros, filmes, séries de sci-fi. Falei, por que não, né? Virar uma autora de sci-fi. Só que, assim, eu demorei bastante. Eu comecei a escrever em 2012, né? Oficialmente, meu primeiro livro foi até espiritualista. Mas eu só fui ter a coragem pra escrever um livro de ficção científica mesmo. Ainda escrevi dois contos, dois mundos, né? Que eram contos. Mas o livro mesmo, eu falei, agora eu quero uma trilogia de sci-fi. Mas eu quero aquela trilogia que tem os dois pezinhos assim, ó. Um na realidade e outro na ficção científica. Então, eu falei, meu, eu tenho que estudar muito. Eu tenho que escrever, assim, pautada em 300 mil pesquisas, porque eu não quero que fique caricato, né? Eu quero que a pessoa olhe e fale, meu, isso pode ser verdade, entendeu? E se isso for verdade? Era essa a ideia que eu queria. Paralelo a isso. Eu também sou apaixonada por mitologia grega, cosmologia egípcia, todas essas coisas. Mãe, a gente é bruxa, né? Não tem como não gostar dessas coisas. É impossível, né? Você é surta, né? Sabe? Eu acho que muita coisa, eu acho que muita verdade vem através dessas histórias, entende? São meias verdades, mas elas estão inseridas, né? Se você vai pegar toda a parte maia, azteca, também que eles falam que vieram a carruagem de fogo no céu, não sei o quê. E aí o pessoal fala, não, é fantasia. Pode ser, mas será que não é uma forma que eles encontraram de escrever alguma coisa que eles não conseguiam nem nomear naquela época? Então, isso tudo me atrai. Você sabe que eu recebi... Desculpa, fala, conclua. Ah, então, aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer uma coisa muito doida, que eu acho que nunca foi feito antes. E mesclar sci-fi com mitologia grega. Aí eu falei, meu, o um vai desmentir o outro, entendeu? Falei, o um vai desmentir o outro. Como é que eu vou escrever? Não tem como escrever. Mas você sabe que... Eu acho que vocês devem ter escutado falar, né? Que o autor, ele não deve ficar escravo do que ele quer escrever. Mas ele vai acabar, entre aspas, ficando escravo da narrativa. Por quê? Porque a gente começa a pesquisar e a gente fala, meu Deus, encaixa. Encaixa. E eu vou conseguir fazer. Só que você acaba indo para o lado que a narrativa vai te levar por causa da pesquisa, né? E encaixa. Mas, às vezes, é completamente o contrário do que você estava imaginando, entendeu? Você não pode ficar preso que tem que ser desse jeito. Você falou, eu vou pesquisar. Se der caminho, eu vou por ali, entendeu? E foi isso aí que aconteceu. Você não acredita o quanto encaixa ficção científica com mitologia grega. você vai acreditar quando você lê todo mundo. Aí você vai gritar pela puta que pariu. E eu falo com a referência. Você sabe que essa semana eu recebi uma escritora aqui no projeto que em determinado momento no livro ela traz figuras de um... pessoal de Ramses, né? 2.500 anos antes de Cristo eles já faziam nas paredes tem o nome hieróglifos. Acho que é assim. Hieróglifos. Os desenhos são naves. São naves. Helicópteros. E ela falou, Simorinha, que esse desenho aqui está em museu. Olha isso aqui. O que que parece? Isso aqui eu falei. Isso aqui parece um helicóptero. Pois é. Isso aqui parece uma nave. Isso aqui parece um helicóptero. Eles já faziam isso porque apareciam para eles. Tem. Tem do astronauta também. Eu não sei se é se é aqui no é maias ou aztecas mas é num templo que tem direitinho um astronauta com a roupa e tudo esculpido na pedra. É assustador. Que loucura, né, cara? Parece uma matriz total. Total. Porque a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é... Porque assim, se você for para o lado da física quântica você sabe que tem aquele lance de viagem no tempo mas não através de uma máquina não é nada disso. É quando você alcança essa dobra atemporal, né? Quando chega um ponto que você encontra lá o... Como eles falam o wormhole, né? Que seria o buraco de minhoca que você atravessa de um lado e vai dar no outro. Então pode ser mil coisas. Pode ser que essas sociedades assim, de repente dominavam esses buracos. Pode ter mapeado tudo. Aí eles entravam num lugar e saiam no outro e dobra o tempo. Então você pode entrar no futuro e sair no passado. Entendeu? A gente não... É louco! A física quântica ela baseia, ela fundamenta isso. É por isso que a física clássica fala, não, ela não existe. Mas agora eles já estão sendo obrigados porque tem o lance lá do acelerador de partículas em Genebra. E os caras já conseguiram comprovar que existe conexão entre prótons e eles estando, sabe, tipo, um aqui, outro lá, sei lá eu aonde. Então você acelera um aqui, o que está lá não sei aonde sente a vibração. É muito louco. É porque a gente é... Tudo é energia no mundo, gente. Tudo vibra. E está conectado. Exatamente. Exatamente. E todo mundo tem certeza. Agora, é muita informação, gente. Não dá pra fazer... É por isso que eles seguram tanto informação. Porque não dá pra despejar tudo de uma vez só. Porque as pessoas enlouquecem. Você pira. Entendeu? Piram totalmente. Então tem que se devagar, devagarinho, bonitinho, através de filmes, jogando, literatura, de vez em quando passa aí uma pesquisa. Mas, ó, se jogar tudo de uma vez enlouquece. Esses OVNIs já estão enlouquecendo todo mundo. Já está todo mundo aí surtadinho com essas aparelhas. O Cristiano, essa semana, meu, essas duas semanas, pelo menos uma vez na semana, ele está botando avistamento no... Você segue o canal dele lá no YouTube? aí eu recebo a notificação, eu não consigo, eu falo pra ele, calma que eu não consigo ver tudo. É tanto avistamento que ele está colocando, eu falei assim, diga, a gente vai ficar louca. O povo daqui a pouco está descendo falando, ó, calma, a gente está aqui, a gente já existe, chega no avistamento. Vamos conversar. Vamos botar o pico do Ziz aí. Que loucura. Agora, ô Dani, Marte Antes da Terra, esse seu livro fala sobre o quê? Primeiro, porque a gente tem uma capa ali. Eu vou te falar, eu adoro as suas capas, tá? Mas essa, na hora que eu olhei, eu não entendi. Eu falei, o que que Dani está querendo com essa capa? Aí depois eu fui ver o que era ali, comecei a ler o livro, né? E aí eu falei, ah, tá, estou começando a entender. Antes da gente falar da capa, eu queria que você dissesse para a gente do que que se trata o seu livro. Então, há um tempo atrás eu tinha lido uma teoria muito interessante e já tenho estudo também sobre isso no lado físico, né? Então, primeiro tem um estudo científico do lado físico sem falar da parte humana da coisa. Lado físico. Provavelmente, Marte deve ter sido um planeta muito parecido, se não gêmeo da Terra, né? Em termos geológicos. Muito verde, muito azul, muito mar, muita floresta, um planeta habitável, né? E capaz de suportar a vida como suporta aqui. Porque o nosso problema é o seguinte, o pessoal quando fala que não tem vida em outros planetas. Ora, não tem vida baseada em carbono e oxigênio, mas isso é a vida precisar de outra coisa, né? De repente, é uma outra forma e a gente não consegue ver com esses olhos, né? Não existe só a vida baseada em carbono e oxigênio, né? Mas, no caso de Marte, tem um estudo falando que há trocentos milhões de anos atrás, provavelmente, Marte foi um planeta habitado, meio que gêmeo da Terra. Então, esse já foi uma coisa bem interessante. Por isso que na capa tem a foto dele meio azulado, meio terra, né? Porque de quando ele era, ainda é um planeta habitável. Depois, eu assisti uma série muito boa de ficção científica, mas ela é extremamente complexa, francesa, agora não estou me lembrando o nome que já faz um tempo, mas daqui a pouco ela já me vem na cabeça. Onde ela levantava a ideia de que, de repente, os humanos estivessem vindo de Marte e não nascido diretamente aqui. Quem sabe, talvez, eu tivesse dado uma porcaria muito grande lá, uma guerra, alguma coisa, os caras vieram para cá num êxodo para tentar de novo, para recomeçar de novo. e juntando isso com a parte física de ser possível que antigamente ele era habitável, eu já gostei muito de imaginar essa história. Por isso que eu gosto muito de colocar essa frase, a história deles é a nossa história. Quem sabe nós não viemos de lá, quem sabe nós não tínhamos uma história pregressa lá. Então, como que seria essa história? O que aconteceu? O que vieram para cá? E aí o livro foi se desenhando. Pelo menos a história do livro. 1, pois é, o livro, é uma trilogia evidentemente, o livro 2, ele vai falar sobre o quê? Você pode falar ou não? Claro, os dois já estão lá, só para informar o povo para não ficar confuso, a gente já tem o 1 e o 2, e eu estou terminando agora o 3, que vai finalizar, eu vou lançar entre janeiro, começo de março, mas acho que eu consigo lançar entre janeiro e fevereiro, né? Então, Marte antes da Terra é o 1, que é isso que você está lendo. Então, vai falar da história pregressa, ou seja, tudo o que aconteceu em Marte há milênios atrás, até dar na Terra. O livro 2 é Marte durante a Terra, então, eu gostei muito da ideia de situar ele em 96, porque foi quando começou a corrida espacial aqui. Então, eu falo de cases, né, da NASA que realmente rolaram nessa época, aí, de novo, aquele pezinho na realidade, né, mesclando as duas coisas, e o terceiro, meu, o terceiro já é, tipo, 50 mil anos depois, e uma nova raça sendo criada. Só que, a liga central disso tudo é a mitologia grega. Eles é que vão dar essa ponte toda para a gente poder entender o lance dessa história de antes, durante e depois, e principalmente a parte espiritual, que eu acho que tinha que ter um pouquinho, né, mas em vez de eu deixar uma coisa mais carregada, puxando para a espiritualidade, eu quis colocar a mitologia grega, porque eles têm umas histórias que encaixam direitinho com o que eu queria contar, os próprios mitos de cada, de todos esses deuses, né, então a gente fala de titãs, primordiais e olimpianos, são essas três classes da mitologia grega, o início de tudo com os primordiais, né, e no terceiro, bem, no terceiro vai dar um nó, porque aí eu já pego os angélicos, que são aqueles, né, os querubins, serafins e tem mais o arcanjos, então assim, eu quero fazer essa liga inteira para fundamentar o porquê que a gente tem essa crença, porquê que os antigos tinham essa crença tão forte, porque você vê que os templos estão de pé até hoje, você, você tinha oferendas, você tinha rituais, nada era feito na terra sem consultar os deuses, então de onde veio essa história? E o mais legal de tudo, porquê que em Marte tem um monte chamado Monte Olimpo? Ele existe, ele está lá. Como assim, Dani? É, ele existe, cara, por isso que eu te falei, puta merda, como é que pode, eu tenho um treco desse, é verdade, o Monte Olimpo está lá, eles chamam de Monte Olimpo, se você jogar no Google e colocar Monte Olimpo em março, vai aparecer a foto. E eu falei, puta merda, não é fake, não, Dani? Muito louco, cara. Se você colocar isso, você vai ver? Isso não é fake, não. Não é, meu, eu fiquei chocada, por isso que eu te falei que você acaba ficando, você tem que estar aberta para deixar a narrativa te levar, entendeu? Porque quando eu fiz isso, eu fiquei chocada, né? E detalhe, Marte tem o nome de um dos deuses gregos, que corresponde a Ares. Marte é o nome romano. Ares e Marte são a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Os nomes dos planetas não foram dados por nós? Eles podem ter colocado o nome de Marte exatamente por causa da mitologia, porque quando se descobriu, é, é, da onde veio a gente que deu o nome de Marte, Saturno, todos eles são nomes referentes a deuses, não é isso? É uma invenção nossa. E se o nome de Marte não for Marte? Se tiver outro nome e a gente não sabe? Se o planeta Terra não for Terra, para eles tem outro nome? Tem cinco nomes, tem cinco nomes para a Terra. É Terra, Tiamat, Urantia, Gaia, e tem mais um que eu não me lembro. Cinco nomes só para o Terra. Dizem que para a espiritualidade aqui não é Terra, aqui é Urantia. Para o paganismo é Gaia. Da onde veio essa porra toda? Da onde veio isso? Da invenção da cabeça dos humanos, entendeu? É isso, é isso. Porque tem um povo desocupado, entendeu? Fala, vamos inventar um nome para a gente perpetuar na humanidade. Porque não é possível. E lá em Ramsés eles chamavam o planeta de Terra e de Marte. Não é possível, gente. Então, não é possível. Não, hoje ele é mundo. E aí? Aí tu vai ler o livro. Não me dá spoiler, senão eu desligo essa live agora. Eu juro, eu juro. Eu juro que não. Eu juro que não. Tu vai ver que encaixa direitinho. E assim, essas histórias também, porque pensa, tudo bem, está tudo lá na antiguidade, mas quem foi que contou para eles? Alguém tem que ter contado. tem um estudo científico que diz, olha que coisa mais louca, que a parte onde se origina a memória, a memória e a imaginação, veja, eu meio que parece que estou falando de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você lembrar coisas que já existiram, certo? Você já viu, que você conhece, memória. E a outra parte seria a imaginação, Né? Então, a gente procura também, se quiser confirmar que essa teoria é muito legal, inclusive ela acaba fundamentando a apometria e terapias de vidas passadas. Isso é estudo científico, não tem nada a ver com a espiritualidade, embora se encaixe nela, tá? Então, esse estudo diz que essa parte onde se origina na nossa cabeça, no cérebro, a memória e a imaginação, que seriam duas coisas meio que antagônicas na nossa cabeça, são, no mesmo lugar que a no lobo frontal direito, direito, ai mulheres, né? Direito esquerdo, direito, logo, se origina no mesmo lugar e não há diferença, você não pode lembrar daquilo que você não viu. E memória e imaginação, na verdade, seriam a mesma coisa. Então, mas olha só, mas aí, aí, é de um outro aspecto. Aí, a gente já entra num aspecto um pouco mais espiritual. Se, é científico, então, a gente tem esse lado científico e o lado espiritual. Nem tudo a ciência consegue explicar e nem tudo o espiritual consegue expor, tá? Então, se a gente tem lembranças de coisas que a gente não viveu e que a gente pode chegar a um ponto de confundir o que é a imaginação e a memória, dentro, por exemplo, do kardecismo, a gente reencarna com resquícios de coisas da vida passada que a gente traz atualmente e desenvolve. Ponto. Tá? Então, ah, caramba, a gente, nós, escritoras, vamos supor que a gente tem esse dom, esse talento e a gente nunca chegou a trabalhar, mas a gente, o tempo todo tem uma atração por isso, leitura, escrita e a gente não desenvolve, mas a gente trouxe de outras vidas resquícios e os de que? Se a gente sentar, a gente vai produzir histórias magníficas. Ponto. Agora, tem o lado científico que vai explicando racionalmente as coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que a memória, como você está falando, eu ainda não li essa pesquisa que você mencionou, vou procurar aqui, porque eu acho isso interessantíssimo. É show, você vai surtar. Você vai surtar, porque os próprios cientistas falaram que eles não chegaram ainda, é que como eu escrevo muito essa parte de relembrar de algo e tal, e que não foi visto e tal, eu precisava dessa pesquisa, eu precisava fundamentar em alguma coisa. E isso, na verdade, eu pesquisei para o meu primeiro livro, que foi no Espelho do Passado, pela editora do Conhecimento, Terapias de Vidas Passadas. E os terapeutas de TVP, eles me passaram isso e falaram, ó, dá para pesquisar um pouco mais, tal, mas isso aqui é só para começar a aceitar, né, que a gente não viveu apenas uma vez. Então, assim, os próprios cientistas falam que eles não chegaram no consenso. Se, de repente, isso são memórias de vidas passadas, que nem, por exemplo, você pede para uma pessoa que nunca viu o mar. Teoricamente, ela não poderia te descrever, mas ela descreve. Se ela nunca viu nem em foto, nem em vídeo, hoje é difícil, tá? Mas eles já fizeram esse experimento na década de 50, 60 e tal, e pediram para uma pessoa lá no interior que nunca tinha saído da cidade, uma pessoa que, né, viveu ali a vida inteira. E ela descrevia o mar, falava do cheiro, falava de tudo. Então, como que isso é possível? Não pode, você não pode descrever algo que você nunca viu. viu, né? Aí eles ainda não chegaram no consenso se isso, de repente, seria memórias de vidas passadas ou se, de repente, a gente não tem, na verdade, essa distinção, né, pelo menos fisicamente, no cérebro, dentro do cérebro, do que seria a memória e do que seria a criatividade. A própria escrita, se for levar para o lado espiritual, para escrever, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, e estar aberto às coisas que nos rodeiam. Seria o que chama de inspiração. Isso também seria uma forma de você lembrar uma coisa que você nunca viu, a sua própria criatividade. Quem sabe a ficção nem exista, entendeu? Quem sabe tudo não é uma grande lembrança de tantas vidas. Mas aí, a gente está de um jeito bem louco assim, a gente parou para pensar, nós somos simulações e projetamos simulações. Você já parou para pensar se dentro das nossas histórias eles existem e nós que somos os deuses deles? Você já parou para imaginar que os nossos personagens estão vivos nesse exato momento na história? e que a gente criou aquele mundo porque a gente cria o mundo e eles são o mundo de simulação. A gente fez o que a gente queria com eles ali dentro. E eles estão vivos. A mesma coisa acontece com a gente. Será que não tem alguém para simular toda essa nossa realidade? Será que a gente não é personagem de um livro que foi escrito ou que está sendo escrito por esses seres? Você está entendendo na loucura o próprio universo diz que o que a gente chama de Deus se for para o lado da física quântica o que a gente chama de Deus ou de força geradora de vida e a véu o que você quiser dizer? Seria um grande campo que existiria antes ainda do universo e tudo o que está nele vibraria como pequenas partículas e cada uma dessas partículas seria todo um universo infinito dentro dele entendeu? Por isso que fala tudo está conectado tudo está correlacionado então essa grande consciência poderia ser esse grande escritor só que ele escreve infinitas incontáveis histórias ao mesmo tempo é muito louco é muito louco tipo assim você usou alguma coisa para vir fazer live hoje? Do que essas meninas estão falando? Será que elas são falando de literatura? Porque elas devem ter usado alguma droga sintética para fazer a live eu juro que eu peguei água que eu peguei água aqui eu juro eu juro muito tão bom agora Danizinha eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do seu livro para o pessoal se interar ainda mais de Marte antes da Terra posso? favor gente eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro da nossa autora tá? O que começou com uma inocente paixão de infância nem um milhão de anos faria já que Júlio e Eduardo desconfiarem de que existiam segredos atemporais esquecidos envolvendo a Terra Marte e Tiamate falei certo? tá certo aliás ninguém nunca ouvira falar de que esse planeta sequer existiu mas qual a real participação deles nessa história e porque os sonhos que tiveram em comum quando eram mais jovens reapareceram justamente agora tudo isso ficou ainda mais estranho quando eles viram em uma reportagem de TV um homem anunciando o fim do mundo e dizendo que Hermes o mensageiro de Zeus ordenava que ordenasse desculpa ordenava que ele voltasse para casa Marte parece que todos os sinais apontam para o planeta vermelho como se lá estivesse o início de um enigmático quebra-cabeça espacial eles não imaginavam mas no universo tudo sempre esteve conectado e essa descoberta os levaria ao mesmo tempo em uma visita arriscada ao passado presente e futuro da criação galáctica tá bom tudo vai fazer sentido eu juro eu juro que tudo vai fazer sentido eu explico tudo eu amarro todas as pontinhas pode perguntar pode ler todas as as resenhas que já tem acho que umas 11 resenhas né no 1 tem eu não posso falar que eu amarro a ponta direitinho porque é muita loucura mas eu amarro você está aqui agora que eu tô vendo a capa do segundo livro tá lindíssima a capa do segundo livro hein prefiro a do segundo do que a do primeiro a Terra tá bem bonito mas Marte durante a Terra tá bem mais bonito me diz uma coisa o terceiro volume desse livro sai quando que você falou tô terminando agora acho que mais um meizinho já termino ele aí vai pra revisão eu vou tentar lançar entre janeiro e março no máximo mas como eu adoro você você vai voltar em dezembro pra gente falar sobre o segundo livro dessa trilogia eu quero que você se lasque que você vai voltar em dezembro vai voltar em janeiro eu não quero nem saber ô Dani quem é Jack Júlio e Eduardo são os três personagens principais vamos dizer que eles são meio a meio dando um pequeno spoiler mas no começo eles são apenas terráqueos mas eu achei bem interessante fazer uma construção de personagens assim que talvez não tivessem chance nenhuma de serem astronautas de serem astrobiólogos enfim porque eles vendem do interior mesmo do Brasil né mas é a paixão pelos astros que conseguem levar eles até a NASA então eu construo essa história desde o início né sendo que a Jack que o Júlio são primos e eles na verdade tem uma loucura por tudo que é pelo céu eles vivem com a cabeça nas nuvens eles lêem chibis porque na época era tudo que eles podiam fazer né eles não tinham muitas posses e tal e o Eduardo acaba depois casando com a Jack mas os três os três são cientistas e os três conseguem trabalhar na NASA né depois de um tempo eles vão sentir uma conexão meio estranha assim com tudo que se diz respeito a Marte e aí a história vai se desenvolver eles voltam no segundo volume no segundo sim no terceiro já não porque vai ser quase 50 mil anos pra frente né e pra imaginar um mundo totalmente novo por isso que eu falo pra você eu falo pra você quando eu fiz eu falei meu eu sou muito louca porque eu lá faço ideia de como é que vai ser primeira coisa uma raça nova porque vai surgir as odisseias de terra mar é porque vai ter um planeta novo que vai ser a união dos dois né então eu tenho que criar uma raça nova há 50 mil anos na frente mais ou menos contando o tempo linear daqui vai mas é bem mais do que isso e como é que vai ser esse planeta como é que sei lá o que que vai ter de diferente diz eu assim meu isso não é nem pesquisa não consigo nem pesquisar porque não não tem uma algo que seja espritamente que eu tô falando né e a hora que eu comecei a escrever veio vindo na minha cabeça e veio assim veio facinho entendeu como se já estivesse lá me diz uma coisa a gente fala muito sobre Marte né Marte é um planeta que inspira muitos autores muitas histórias livros gibis enfim Marte aguça curiosidades expande aí a imaginação e os outros planetas Dani a gente tem aí Saturno que tem aquela em volta dele não é Saturno que tem os anéis diz os anéis aí você vou pegar os anéis de Saturno é isso né a música acho que é isso dizem que aqueles anéis tem um negócio que a gente eles não conseguiram explicar ainda a potência daqueles anéis que aquilo não é comum existem minérios ali que enfim encontrados não sei aonde a gente tem outros planetas também que eles estão tentando descobrir mais próximo da Terra né gente que é o que a gente conhece que eles conseguiram aí dar mão porque a gente tem muita muita galáxia muita desconhece de tudo né o que a gente conhece é muito pouco e Marte é o nosso objeto aí de estudo porque conseguiram chegar lá conseguiram colocar uma máquina lá para fotografar filmar ô Dani você acha que esses ovnis que estão aparecendo por aí vem de Marte não eu acho que eles vêm de lugares muito mais longínquos por isso até que eu quis escrever a trilogia em dado momento eu até levanto uma hipótese porque assim é meio complicado você imaginar porque você sabe né que eu acho que demoraria com a tecnologia de hoje só daqui até Marte parece que seriam nove meses né viajando alguma coisa assim e aí depois mais para frente tem lugares que seriam 32 anos não sei quantos mil anos né vai ficando cada vez mais longe e essa distância seria igual para esses seres que vêm também né que nem o apichano faz os avistamentos tudo seria a mesma coisa a mesma distância a mesma dificuldade de você pensa você tem que ter uma nave se for físico a coisa toda tem que ter uma nave que você tem que ter que tenha um o lance lá da dobra espacial porque assim toda a parte de Star Trek para quem não conhece né eles quando escreveram o criador o Dini Rodenberry ele contava com vários profissionais da área e principalmente com profissionais da NASA que mexem com esse lance com motores né de propulsão essas coisas então eles falavam olha talvez no futuro possa acontecer assim então o negócio da dobra espacial né esse motor de dobra que eles falam não é uma coisa assim 100% ficção científica é uma probabilidade mas para construir isso para isso acontecer mesmo é muito muito lá para frente entendeu então e se não precisasse disso e se de repente essas civilizações mais avançadas de outras galáxias até porque eu acho que é daí que eles vêm né eu acho que eles não vêm aqui desse sistema solar e se eles tivessem descoberto uma forma de mapear os buracos de minhoca aí seria como entrar pela porta e sair do outro lado entende não precisaria de um equipamento assim mil vezes mais avançado você vai ter uma nave de qualquer maneira e tal mas você já não precisaria passar anos viajando em estase aquela coisa toda mas olha só pelo que a gente está vendo aí esses ovnis eles são muito mais rápidos do que qualquer avião que a gente tenha projetado seria uma civilização mais seria mais avançada com uma tecnologia que a gente não viu e tal mas eu acho que além disso eu acho que eles podem ter desvendado conseguindo mapear pelo menos uma parte dessas viagens através desses buracos de minhoca porque isso já facilitaria muito entendeu aqui dizem que tem essas regiões por exemplo do triângulo das bermudas e tal que muitas coisas desaparecem ali não vem mais tem filmes falando sobre isso mas já estudaram lá falam que os buraquinhos são assim bem pequenininhos como quase de um alfinete então quer dizer não dá pra passar nada mas que tem uma tecnologia capaz de abrir esse portal entendeu eu acho que onde a fumaça há fogo e eu acho que dá pra facilitar bem mais por isso que a gente vê tanto avistamento mas ainda assim seria sociedade infinitamente mais avançada não tem não tem aquela teoria que diz que a segunda guerra mundial na verdade foi onde teve esse encontro que diz que vai reptilianos entraram em contato com os nazistas e liberaram vários segredos bélicos e uma galera da luz entrou em contato com os nazistas para definir a guerra e liberou o segredo da bomba atômica tem umas histórias assim o próprio rito eu não conheço essa teoria não eu acho eu não conheço essa teoria eu acho que quando a gente para pensar nisso tudo é muito doido tá eu tenho medo do que pessoas com poder podem fazer tá porque não é uma coisa simples da gente avaliar eu só penso nos filmes do Tom Cruz gente independência ideia aquele outro filme do Tom Cruz todo mundo eu só penso nisso gente no caso que eu penso entendeu não pensa não pensa no caso ó você falou que você estuda bastante a parte do Chico você gosta você é espírita ou você é espiritualista eu sou cardecista você é espírita o próprio Chico o próprio Chico já liberou umas informações não sei se você viu é um livrinho fininho assim ó não será em 2019 que ele diz assim que se chegar ao momento em que nós desenvolvermos alguma tecnologia e insistimos em detonar que essas sociedades que nos visitam elas vão se fazer presentes e não vão deixar explodir nada porque aqui uma guerra nuclear dura cinco minutos né e pensa a gente faz parte de um sistema solar na galáxia os planetas eles fazem a órbita através da atração entendeu então se faltar um planeta por exemplo se não supor que a gente destrua a terra a gente praticamente destrói o sistema solar todos se cair um planeta todos vão cair então assim eu acredito firmemente que se a gente chegar nessa loucura se tiver um doido lá com o dedinho costando pra apertar o botão eu acho que aí eles se fazem presente entendeu e falam ó vamos acabar quem vai enlouquecer de ver a gente enlouquece entendeu quem vai aceitar a gente mas ninguém vai por isso exatamente o Chico fala isso o Chico fala o Chico fala com todas as letras que se chegar nesse ponto que tipo corre perigo de destruir o planeta acho que eles não vão nem pensar duas vezes que eles se apresentam é por isso que eles estão aparecendo porque a gente tá assim ó no limite pra fazer uma merda nesse planeta e a gente e a gente tem que ser parado entendeu eles tem que dar um rivotril pra esse povo do planeta por isso que eles estão vindo em massa tá todo mundo avistando eles já eles não estão mais se escondendo eles já vêm mesmo pra botar ordem porque a gente tá no limite de fazer uma merda estragar esse planeta inteiro mais do que a gente já estragou Danizinha me diz uma coisa teu livro Marte Antes da Terra ele tá vindo aonde? consegue livro físico consegue ebook é no teu instagram como é que tá isso? então todos os meus livros né estão lá na Amazon com versão física e versão ebook como eu já tô há muito tempo lá eu tenho essa distribuição estendida pra amazon.com.br então assim todos os livros tem distribuição pra cá não é difícil de comprar pra quem gostar de livro físico é sob demanda e por estar já há um tempo vendendo livro físico por lá também o preço começa a ficar mais acessível né ele entra como se fosse o preço de uma livraria e se alguém tiver Amazon Prime Vídeo ele também vai com frete gratuito entendeu? então não é difícil de pegar esse teu livro não é por editora né não, não eu trabalhei só por duas editoras depois eu entrei direto em 2018 2019 e eu já fiquei só na Amazon pois é eu tô vendo aqui no site da Amazon o teu livro físico o capa comum tá no Prime que eu tenho o Prime mas como é como é que você botou o teu livro físico sendo vendido pela Amazon aqui no Brasil porque geralmente os autores colocam pela WeClap que aí é por demanda é uma por em ação como é que tu conseguiu sem editora? é fácil pra caramba qualquer um pode conseguir eu te explico você vai ver é que assim quando eu entrei direto na Amazon eu já queria eu tava lá nesse negócio da WeClap não era bem o WeClap que eu tava eu acho que era o outro um outro lá também brasileiro qual que era o nome o nome de autores esse é mas meu eu não tinha saída lá de jeito nenhum e por outro lado eu tinha bastante saída de e-books na Amazon e tipo foi assim eu lancei o e-book primeiro sozinho numa semana e na outra eu comecei a subir os livros né na clube dos autores né ficou um mês mais ou menos de diferença assim pra eu poder juntar tudo aí quando eu vi que não tinha saída eu falei bom vamos fazer o seguinte eu vou tentar subir e deixar tudo só na Amazon que eu acho que é mais fácil pro leitor ele não precisa ficar indo num outro site se ele quer livro físico ele pega na Amazon se ele quer e-book ele pega na Amazon e tá um tá meio que sabe ao outro entendeu aí eu subi o livro físico na Amazon só consegue lá pra fora aqui fica e você não conseguiu você fez direitinho como se fosse por editora então tá aí o segredo pode ser que agora demore um pouquinho tá quando você for fazer isso mas ele logo se ele tem saída ele acaba vindo pra cá também funciona assim quando eu subi em 2019 não tinha distribuição estendida tá distribuição estendida pro Brasil porque a gente sabe que ainda não tem gráfica da Amazon aqui né não existe pra imprimir eu acho que dentro de uns dois três anos eles devem estar chegando viu porque eles estão subindo até a opção de capadura agora então logo eles devem estar chegando então não não tinha mesmo aí o que que a pessoa fazia ela tinha que comprar no site da Amazon.com se ela quisesse o livro físico tá coisa de um ano depois saiu um ano assim lá pra 2019 mais ou menos que aí barateou aí isso aí funcionou e mesmo e mesmo quando os meus livros estavam todos pela Amazon.com eu tinha uma boa saída lá então o que que aconteceu eles começaram a oferecer pro autor isso é qualquer autor a opção de distribuição estendida quando ele tá pela Amazon pro Brasil quando ele tá pela Amazon.com você vai ter 70% de royalties ou 35% como você quiser escolher lá certo? que nem a Coebook com a distribuição estendida você tem 40% que ainda assim é uma boa porcentagem quando você subir o livro você vai ver uma caixinha um quadradinho pequenininho assim do lado escrito distribuição estendida aí você clica lá aí o que que vai acontecer os livreiros aqui vão pesquisar pra ver se teu livro teu ebook tem saída se ele tiver ele já começa a ser comercializado pela Amazon.com.br entendeu? então assim você não precisa da editora você só vai clicar naquela caixinha e a Amazon vai fazer essa pesquisa e vai colocar se você abrir minha página você vai ver que todos os ebooks tem o caça-palavras que foi o último livro que eu lancei e ainda não tem só tá pela Amazon.com porque demora mais ou menos de dois três meses uns quatro meses assim até eles verem uma boa venda no ebook então uma boa lida no Kindle e aí automaticamente eles jogam pra distribuição estendida mas não precisa de fazer com a editora você com a editora ah muito bem agora eu entendi eu não sabia que isso era possível muito bem qual é o teu Instagram? meu Instagram é muito fácil aliás tudo é muito fácil Instagram face arroba danielacastroautora e o meu site arroba ou melhor danielacastroautora.com.br o face é arroba danielacastroautora o Instagram é arroba danielacastroautora linkedin e tudo igual agora teus livros tem book trailer também Marti tem book trailer todos tem book trailer gente a Dani foi a Dani quem fez o book trailer não só do crime de saracastro o meu novo livro mas também os outros só que cara o crime de saracastro a Dani arrebentou no book trailer foi uma loucura uma loucura não tem uma pessoa que não fale do book trailer autores nacionais quem quiser fazer book trailer do livro de vocês eu recomendo a minha book trailer favorita que é a Dani Castro ela arrebenta façam contato com ela eu vou deixar o Instagram dela marcado aqui na live então já entra lá já passa a seguir ela não só por causa dos book trailers mas porque a Dani tem vários livros publicados todos voltados para ficção científica eu já trouxe a Dani aqui várias vezes então assim já li muita coisa dela e gosto bastante né Darizinha ó se quiserem dar uma olhada se quiserem dar uma olhada nos book trailers o meu canal é Dani Castro book trailers lá só tem book trailers inclusive tem todos da Monique que assim eu não sei porquê que ela acaba fazendo book trailer melhor pra ela do que pra mim mesmo entendeu eu não sei eu mesmo me soboto devia fazer melhor pra mim né ela acaba fazendo melhor pra mim é verdade mentira todos os book trailers que ela faz ela arrebenta é um melhor que o outro é os meus livros todos são muito elogiados quando alguém me pergunta eu já indico logo a Dani ô Dani coloca nos comentários depois que a live estiver gravada é o seu canal do Youtube o seu site o seu Facebook tudo bonitinho tá não é aqui não quer que você vai lá não não quando a live terminar coloca nos comentários é porque aí o pessoal já vai pro teu site pro teu canal do Youtube lembrando gente que essa entrevista vai ficar gravada também lá no canal do Youtube do podcast do livro Nome Livro aqui no Instagram Spotify Anchor e Amazon Music Dani eu amo conversar com você vou entrar em contato com você e com o Cristiano pra gente fazer uma live agulsa somente sobre os ovnis a gente vai pirar muito tipo assim uma sexta-feira tomar uma cerveja fazendo live falando sobre os ovnis super topo tá vou mandar o manicômio atrás da gente entendeu eu vou ter que me fechar aqui em casa porque vamos começar a querer invadir aqui ó vou falar que eu tô ficando louca que eu tô conversando com os doidos passando passando informação doida na internet entendeu a culpa vai ser sua se juntar com o Cristiano então ferrou você já leu o livro inteiro eu tô lendo o livro dele estou pirando o dele o dele eu já li o seu é que não que eu tô terminando o dele eu tô lendo agora e estou pirando porque ele escreve ele escreve de ufologia ufologia é muito louco é muito louco e ele tem essa parte toda do canal que tem os avistamentos piração de sal ele meio que encaixa comigo sem querer né porque a minha parte é o outro lado da história o lado mais científico o lado do da espiritualidade e falar nisso que tal ver em primeira mão a capa do livro trans ah não 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 porque eu vou querer ler e ele não tá pronto eu mesmo eu quero ver o do segundo tá aí ou do primeiro tá o do primeiro deixa eu ver peraí que eu tenho que catar o computador pra vocês verem eu achei que tivesse físico não dá pra ver esse é do primeiro gente o segundo então o primeiro é traz os deus né o segundo traz o deus caos e já o Marte como o planeta vermelho né que a gente conhece essa aí foi belíssima aí o terceiro tinha que ter uma personagem feminina né porque eu falei assim eu tô trabalhando com dois deuses e tem uma deusa que meu eu sou filha dela ela tinha que entrar tem certeza que eu não quero ver? mostra agora mostra né porque eu vou ficar encólita e também traz a foto de terra-mar deixa eu ver ó ninguém nunca viu essa capa só eu hein vai todo mundo ver agora uma presepada olha gente que lindíssima sabe quem é? depois você me manda um whatsapp pra eu ver os detalhes sabe quem é? quem é? ninguém menos que a senhora da magia Hecate a própria a deusa tríplice a deusa mais poderosa do panteão e junto com ela é óbvio que vem a pena também porque esse terceiro livro vai ser empoderamento feminino total só Daniela né gente me manda no whatsapp pra eu ver os detalhes dessa capa tá? esse só vai ser lançado só o ano que vem tô acabando acho que mais um mês eu já termino ele assim ele tá muito enlouquecido são personagens completamente diferentes no terceiro né eu só vou repetir alguns deuses então vão vir novos deuses e vão vir vai vir todo um planeta novo e a sua humanidade inteira personagens novos muito diferente eu lancei um eu não sei se tu viu depois eu mando pra você eu fiz um rios dando uma palinha assim do que vai ter nesse livro do trecho não vi depois eu vou lá entrar no teu instagram e vou ver ainda não vi tá muito legal o book trailer ainda não vou fazer agora né deixa eu terminar o livro aí eu faço mas tem book trailer do 1 e do 2 lá no canal do youtube muito bem gente Marte Antes da Terra lembrando que deve sair resenha do livro amanhã no meu instagram ou depois de amanhã vou marcar a danizinha tá Dani prazer te ter no meu projeto mais uma vez espero que você volte mês que vem e vou organizar com você e eu Cris pra gente fazer uma sexta-feira de ovnis aqui no canal vai ser bem muito louca é isso aí vai ser a sexta-feira dos ovnis tá eu vou dar mensagem pra vocês obrigada meu amor mais uma vez te desejo todo o sucesso do mundo eu adorei muito eu amo conversar com você eu também e fiquei muito feliz mesmo que você gostou do book trailer que todo mundo gostou foi de coração e foi um baita desafio pra mim que não leio nada desse gênero eu falei meu Deus como é que eu vou fazer esse book trailer assim que é bom que mostra a sua competência tá vendo assim que é bom profissional bom é assim gente quero agradecer todo mundo que assistiu que vai assistir que entrou saiu dizer que até o dia 16 tem lives por aqui aí a gente toma uma paradinha só volta aí em dezembro Dani amor obrigada um beijo enorme imenso até a próxima dona Muri e aí e aí Tchau, tchau.